E acabou de chegar por aqui mais um modelo que vocês já estavam pedindo para eu testar. Então hoje é dia do unboxing e das primeiras impressões da câmera do Moto G6 Plus. Se você caiu de paraquedas aqui, aqui no canal eu falo de fotografia. Principalmente para quem não é fotógrafo, fotografia de celular e outras dicas simples para você fazer fotos melhores sem precisar de muito equipamento ou gastar muito dinheiro. Se você é novo, não esquece de se inscrever. E no meu Instagram você consegue ver as minhas fotos, o bastidores de algumas das minhas imagens, receitas de edição para você e também mais algumas dicas direto no Instagram Stories. O link para me seguir está na descrição desse vídeo. Antes de qualquer coisa, dois avisos básicos. Primeiro, esse é só o unboxing e as primeiras impressões porque eu acabei de pegar o telefone. Então eu só vou vir com a resenha na semana que vem, depois que eu testar essa câmera com calma. Segundo aviso, assim, desculpas, mas esse vídeo vai ter a participação especial de uma britadeira porque aparentemente meus vizinhos estão em obras e tem uma britadeira. Então vocês vão ouvir a britadeira uma hora ou outra. Desculpa, a gente vai ter que superar, infelizmente acontece. Vamos falar hoje um pouquinho do unboxing. Vamos abrir e ver o que tem na caixa e ver como é a câmera do Moto G6 Plus. Tem também o Moto G6 e o Moto G6 Play. Os dois ainda não chegaram aqui, eu dependo da Motorola. A Motorola está me emprestando os aparelhos para teste. Então eles vão chegar quando a Motorola enviar. Não sei, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. Pode até dizer que dia que sai a resenha. Não sei, não depende de mim. Mas vamos começar com o Plus, que já é o melhor dos três dessa linha G6. E que dizem, eu ainda não testei o aparelho, nem mexi na câmera ainda, eu não sei. Mas dizem que é um salto de qualidade bastante grande em relação à linha G5, que a gente testou aqui no canal e tem vários vídeos aqui. Esse é o Motorola Moto G6 Plus. A gente sabe que tem também o Moto G6 e o Moto G6 Play, que a gente vai testar mais adiante. Veio lacradinho, muito obrigada Motorola por me mandar o modelo de teste que ainda não tinha sido usado. É sempre legal quando vem lacradinho. E aí a gente vai abrir para ver o que tem nesse aparelho e como ele é. Vocês estão vendo aí o aparelho, ele é bem grande, tem uma tela de 5.9. Ele é um pouco maior do que a gente está acostumado, inclusive. E ele vem com essa capinha, essa parte mais plástica. Aí atrás é uma capinha que você pode tirar depois. Na caixa vem a chavezinha para você abrir o slot de cartão, o fone de ouvido, isso é bem comum. O encaixe para carregar, USB normal. E os cabos que a gente sempre usa no aparelho. Aí vocês conseguem ver o aparelho um pouquinho mais de perto. É uma câmera traseira inteligente que a Motorola fala. Ela são duas câmeras, uma de 12 megapixels 1.7 e uma de 5 megapixels 2.2. Isso na parte traseira. Na parte frontal a gente tem uma câmera de 8 megapixels e 2.2 de abertura. Aí vocês veem a capa desencaixada. Você pode usar com ou sem a capinha, como você preferir. Eu sei que muita gente não vai gostar da câmera por ela ser saltada para fora do aparelho. Ela é bem saltadinha. Se você olhar com mais detalhes, você percebe que é um baita de um calombo ali. Mas isso é bem pessoal. Eu, pessoalmente, não vejo muito problema. Aí você está ligando o aparelho. Como falei, são duas câmeras traseiras e uma câmera frontal. Ela também tem flash de LED, como a gente já está acostumado. Modo retrato, inclusive uma das razões pela qual ela tem duas câmeras é o modo retrato. Filma Full HD 60fps e 4K a 30fps. E uma coisa que é bem maneira é que ele tem modo manual na câmera frontal e na câmera traseira. Para quem sentia falta do modo manual na câmera frontal, agora você não tem mais esse problema. Como vocês estão vendo aí, ela tem a Smart Camera, que ela reconhece objetos, reconhece pontos turísticos. Eu prefiro deixar desligado. E aí tem as opções que a gente está acostumado, de cor, panorama, modo retrato. Que eu, inclusive, ensinei a vocês a usar essa câmera com as modificações do 8.0. Você está vendo aí que ela já foi alterada para o 8.0, ela já veio redondinha. E tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar no card, em que eu te ensinei o que mudou na câmera da Motorola. Onde estão as coisas e o que você precisa fazer. Aí você está vendo eu mexendo o tamanho da imagem. Eu deixo sempre em 16x9, já falei isso aqui no canal. Tem um vídeo sobre isso também. Você pode colocar ou tirar a grade. E também pode colocar ou tirar o negócio do objeto inteligente. Eu tiro, porque ele fica meio que aparecendo na frente da tela. Eu não gosto muito. Mas você pode deixar ou tirar se você quiser. Além disso, ela tem o de sempre. Tem o HDR, tem a câmera frontal, tem o embelezamento, como vocês estão vendo por aí. Tem a opção de selfie de grupos e as filtros de rosto, que eu vou mostrar isso na resenha também. E para gravar também tem slow motion e outras coisas. Tem as funções do HDR, tem as funções de flash, função do embelezamento, que pode ser automático ou manual. O timer. E como já falei, uma coisa bem legal agora, que é o modo automático na câmera frontal também. Você tem mais controle da sua imagem diretamente no seu celular. É um celular bastante grande, 5.9, mas eu achei muito bonito. E eu gostei do negócio das câmeras saltadas por uma questão estética. Eu sei que tem muita gente que não gosta porque arranha e tal. Isso é super pessoal, mas de uma maneira estética, eu achei bacana. O que falei há pouco. São duas câmeras traseiras, uma câmera frontal. As câmeras traseiras são um pouco saltadas, então assim, eu sei que tem gente que vai chiar com isso. Mas não é culpa minha, eu não trabalho na Motorola. Dizem que o salto de qualidade é bastante grande, mas internamente ela é igual. Tá, então se você já se adaptou às mudanças que vieram com o Android 8.0, a câmera é igual. Eu já mostrei aqui como funciona, o que mudou, se você ainda não viu, você pode assistir aqui. E eu espero uma câmera realmente muito boa. Dizem que é um salto de qualidade bastante importante. Então é com isso que eu estou contando. Até porque esse é o Plus, então é o melhor dos três. Então é meio lógico que eu espero que seja uma câmera melhor do que será o Play e o comum, que a gente ainda nem testou. Mas virei semana que vem com o vídeo sobre a resenha dele. E se der, se a Motorola conseguir me emprestar tempo, farei comparativos dos três, do que vocês sempre pedem. Tem todas as funções que a gente já esperava, que é a cor seletiva, o modo retrato, o embelezamento. Então assim, nenhuma surpresa, pelo menos por enquanto. Vamos ver se na prática a teoria se confirma e a gente tem realmente uma câmera muito bacana. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo. Semana que vem eu venho com a resenha desse aparelho. Me conta se você está curioso, se ele está na sua lista de compras para o próximo celular. A gente se vê amanhã. Desculpa a britadeira de novo. Tchau.